Lista revela aposentados do INSS que podem pedir isenção do IPTU. É uma lista de critérios para você saber quais os percentuais e aquilo que você precisa para ter essa isenção. Me acompanha nesse vídeo, mas por favor não esqueça de compartilhar lá nas suas redes sociais. Já compartilha no seu Facebook, no seu Telegram, compartilha no seu WhatsApp para poder ajudar outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Como eu sou, é cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Vou fazer o convite especial para você que ainda não é inscrito. Já aproveita essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para poder receber os vídeos. E é claro, não se esqueça de comentar, deixar aqui o seu comentário com a sua dúvida, sua sugestão, para que eu possa trazer mais informações no futuro. Muito obrigado a todos que são inscritos e um forte abraço. Eu quero deixar aqui em agradecimento ao carinho que eu tenho recebido todos os dias aqui nos comentários. Participe você também, já deixa aquele like, aquele joinha da confiança. Acontece que o IPTU é o imposto cobrado todos os anos a brasileiros proprietários de um ou mais imóveis localizados na zona urbana. O valor é calculado com base no valor venal do bem e nas alíquotas de acréscimos definidos por cada cidade. Ele também sofre reajuste anual com base em fatores como a valorização do imóvel, por exemplo. A boa notícia que eu vou trazer para vocês nesse vídeo é que algumas pessoas podem ficar livres de pagar esse imposto em 2023. Entre elas, os beneficiários da Previdência Social do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Nós temos, portanto, beneficiários do INSS têm isenção ao IPTU? Olha, como que nós vamos explicar isso? É possível sim conseguir a isenção do imposto predial, territorial, urbano em 2023, de acordo com algumas situações. Algumas aposentadorias e também pessoas que recebem pensão por morte do INSS, por exemplo, podem ter esse direito. Mais especificamente, podem ter a isenção do IPTU segurados que recebem menos de 5 salários mínimos, que vai dar algo em torno de R$ 6.600. E possuem apenas um imóvel em seu nome. Também é necessário que a pessoa em questão utilize o bem como residência. A ideia é que essas pessoas não mais precisem pagar o IPTU, uma vez que ela já contribui com o imposto por muitos anos. Lembrando, isso não vale para quem paga aluguel. É apenas para o dono dos imóveis. Então, imóvel alugado não adianta. Como fazer esse pedido de isenção? E calma que no final vou trazer aqui uma lista dos requisitos para você obter essa isenção. Se você atende aos requisitos e deseja fazer o pedido de isenção, é bem simples. Basta ir presencialmente até a prefeitura da sua cidade e pedir informações sobre como fazer esse pedido, essa solicitação. Nesse dia, não esqueça de apresentar documentos pessoais. RG, CPF, cartão do INSS, comprovante de renda atualizado e, é claro, o registro do imóvel. Vale dizer que cada cidade, cada município, pode possuir regras diferentes de arrecadação do IPTU. Porém, a possibilidade de isenção para beneficiários do INSS é válida para todo o Brasil. É importante dizer que o IPTU é o imposto obrigatório. Assim, se você não tiver direito à isenção do imposto, é preciso fazer o pagamento em dia, todos os anos. Se não fizer isso, poderá precisar arcar com multas de juros, além de ficar inadimplente. Sem contar que também, dependendo do tempo, pode até chegar à perda do imóvel. Por fim, vale lembrar que o pagamento do IPTU pode ser feito tanto à vista quanto em parcelas. Então, programe-se para não ter nenhum problema. Vamos à lista aqui que eu vou trazer para vocês a respeito. Então, para quem tem alguma dúvida, existe uma lista que revela segurados do INSS que possuem direito a essa isenção do IPTU. Esse IPTU é o Imposto Predial e Territorial Urbano. É um tributo municipal cobrado todos os anos aos proprietários de imóveis urbanos. Como eu disse, aluguel não vai ter esse benefício. O imposto é recente, ou melhor, é referente para esse ano agora de 2023. Nós estamos falando aqui do imposto em nome do proprietário. Desse modo, se a pessoa tiver mais de um imóvel, deve pagar o IPTU de cada um deles. Além disso, vale informar aí que o valor a ser pago vai variar de acordo com o imóvel. Os segurados do INSS podem pedir essa isenção de taxa. O objetivo dessa proposta é isentar o tributo de quem vem contribuindo com a economia do país por anos. E hoje depende do benefício do INSS exclusivamente. Então, vamos lá. Critérios. A lista de critérios para pedir a isenção do IPTU. Para isso, o segurado precisa se encaixar nas seguintes regras. Vamos à lista. Vamos ver quais são os critérios. Ter renda de até 5 salários mínimos por mês. Lá em 2022, nós tínhamos aqui... Nossa, sou péssimo de matemática. Tínhamos um cálculo de R$ 6.600. Com o aumento para R$ 1.302, nós temos aqui, até agora, no máximo, em 2023. Portanto, renda de até 5 salários mínimos foi para R$ 6.510. Então, a pessoa não pode receber mais do que R$ 6.510 para ter acesso ao benefício em 2023. 5 salários mínimos. Para ter um imóvel em seu nome, apenas ter um imóvel no nome para utilizar, então não pode ter mais de um imóvel. E também, se for imóvel de aluguel, não tem direito ao benefício. Então, como solicitar essa isenção? Vocês já viram aí os principais critérios para ter acesso a 5 salários. Ser dono do imóvel não pode ser aluguel. Agora, como pedir? Essa solicitação deve ser feita junto à prefeitura do seu município. Para isso, o requerente precisa ter os seguintes documentos. Documentos pessoais. RGCPF, cartão do INSS, comprovante de renda, registro do imóvel e o contrato aí. Cópia do contrato do imóvel. Desconto no IPTU. Vamos à lista. Antes de mais nada, é preciso entender como é calculado o desconto do IPTU. Vamos realizar aqui um cálculo rápido para você ter uma noção. Cálculo do imóvel até R$ 93.958,32. 1% de 1 a 99 pontos, 1,5% de 100 a 224 pontos e 2% acima de 255 pontos. Olha, o cálculo do imóvel pode variar entre R$ 93.958,33 até R$ 338.249,90. Nós temos, portanto, e também o cálculo do imóvel acima dos R$ 338.249. Essas faixas faixas aqui, como eu disse, sobre o valor do imóvel, nós temos as porcentagens relativas aí até 2% acima de 255 pontos sobre o valor que é cobrado do IPTU. Então depende do tamanho do seu imóvel, o valor do seu imóvel, a atualização do seu imóvel para ter esse desconto, como nós vimos aí. Então, se você recebe até 5 salários mínimos do INSS e tem apenas um imóvel no seu nome, você vai ter que ir até a prefeitura da sua cidade, se você é aposentado, pensionista, principalmente pessoas aí que às vezes tem algum tipo de invalidez, que comprovem estado de necessidade ou pessoas com mais de 60 anos, vale a pena consultar para ver se você enquadra dentro dos requisitos. Como eu disse, depende da lei de cada cidade. Cada cidade tem um nível diferente aí, situações diferentes. Algumas pedem, por exemplo, para que a pessoa tenha no máximo até 3 salários mínimos de benefício da previdência. Outras levam em consideração até 5 salários mínimos, mas para as pessoas que tenham mais de 65 anos. Ou seja, você tem que se informar na sua cidade sobre a lei, quais os requisitos da sua cidade. Elas mudam, mas é válido para todo o território nacional. Busque essa informação, vá até a prefeitura, procure a assistência social da sua cidade. Afinal de contas, é uma boa. Nós podemos ter, portanto, o desconto do IPTU. Aproveite a atenção aí. Nesse início de ano, aposentados do INSS podem pedir a isenção do IPTU em todo o Brasil. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas cheguem até a prefeitura da cidade para ver se tem direito a essa isenção do imposto. Então, compartilhe para poder ajudar. Espero que o vídeo tenha trazido informações importantes para que você não desista de correr atrás dos seus direitos. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Então, aproveita. Chegou o carnezinho do IPTU agora em 2023. Você que é aposentado, pensionista do INSS, já vai lá na prefeitura, leva toda a sua documentação para ver se você tem direito a desconto ou isenção total. Nós podemos ter essa situação de desconto. Nós vimos aí nas porcentagens. ou se você pode ter, portanto, a isenção total. O desconto que você pode ter. Então, imóveis até R$ 93 mil. Você pode ter desconto. Ou, dependendo do limite do seu salário. Então, a questão é, as leis mudam, as regras mudam para cada município, para cada cidade. Não tem como trazer tudo aqui. Nós temos muitas cidades no Brasil. Então, você vai ter que buscar a sua cidade para saber qual é a lei que está valendo, a lei vigente para o desconto do IPTU aí no seu município. Já corre atrás e compartilha essa informação para as pessoas não perderem esse direito. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Ainda não é inscrito no canal, não é inscrito. Aproveita essa oportunidade de receber informações todos os dias. Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco tem mais vídeo com mais informações.